O nome dele é Shipp, é um streamer lá de Antica. Isso! Cara, o maluco tem blest de shield, mano. Ele botou tudo bem, inclusive, no mês passado. Sério? Sério. Eu vi, acho que ele, eu não lembro. Ah, nem existe mais do mundo. Oh! Oh, cara! Refúgio! Oh, cara! Tá com o Mia. Oh, cuidado com o Marreira, ele é viado. Sério, uma vez eu tava mijando na academia, ele veio mijado do meu lado com o meu pau. Quê? Quê? O Boi nem faz academia. Quem é esse cara, velho? Esse cara é a RL do Boi. Nossa, que brinza, velho. Não basta ser gordo, tem que ser bicha. Meu Deus! Caralho! Nossa, que nóis esse cara, velho. Fala pra ele assim, velho. Meu Deus, velho. Ele já tem estoque no meu pênis. Voce! Fala. Infelizmente, aliás já fui. Não moro mais nessa tuba. Fala! Fala! Fala!